Analisando os produtos dos meus pets. Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Eu queria gostar muito dele, mas eu percebi que eu estava me esforçando e não estava obtendo nenhum resultado. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima.